Aprenda sempre com o instrumento normal para destro. Lembre que principalmente no violão, você precisa ter habilidade nas duas mãos. Portanto é completamente desnecessário um instrumento específico para canhoto para começar a aprender. Imagine você, assistindo a um ensaio ou amigos tocando em algum evento social. No intervalo seus amigos falam para você pegar um violão ou uma guitarra para fazer um som. E você não consegue tocar porque é canhoto e só toca com o seu instrumento. Entendeu?